E ae, Chia Fá! É que eu te vi, meu bem, passando na pista, ó Foi amor à primeira vista, ó Difícil até de explicar, ó Mas olha só, pra melhorar a situação Me olhou e deu condição Aí cê mexeu com o vilão, mexeu com o vilão Ah, nunca encontrei ninguém assim Foda, em cima de mim Sentando daquele bundão Ai meu coração, ai meu coração Nunca encontrei ninguém assim Foda, em cima de mim Sentando daquele bundão Ai meu coração, ai meu coração É que eu te vi, meu bem, passando na pista, ó Foi amor à primeira vista, ó Difícil até de explicar, ó Mas olha só, pra melhorar a situação Me olhou e deu condição Aí cê mexeu com o vilão Beijeu com o vilão Ah, nunca encontrei ninguém assim Foda, em cima de mim Sem tanto daquele bundão Ai meu coração, ai meu coração Nunca encontrei ninguém assim Foda, em cima de mim Sem tanto daquele bundão Ai meu coração, ai meu coração Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto